Fala galera, o negócio é o seguinte, eu recebi umas informações e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tenho neste momento, porque no Grêmio é impressionante a convicção que existe no vice-presidente Denis Abraão por parte do presidente do Grêmio, Romildo Bolzã. Chama a atenção após a reunião desta última segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Por que somente o Roger é avaliado no Grêmio? E o Renato Portaluppi chegaria com o poder de mudar as estruturas do Grêmio neste momento em caso de mau resultado contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro? Vou contar tudo isso para vocês, dá o like aí, se inscreve, ative as notificações, aperta o sininho lá para receber os vídeos aqui do canal e esse é um canal apoiado pela Betsu, a maior casa de apostas. Então o link vai estar no primeiro comentário deste vídeo, junto com o código promocional. Vocês fazem o cadastro, no primeiro depósito, esse link promocional vai dar o dobro do valor depositado. O mínimo depositado é R$25,00. Faça o seu cadastro, faça a sua aposta, vem para a Betsu, a maior casa de apostas que existe. Galera, o negócio é o seguinte, de ontem para hoje, após todo aquele tumulto envolvido nessa última segunda-feira sobre a possibilidade de cair todos do Departamento de Futebol e Comissão Técnica após a reunião feita no CP Luiz Carvalho, tivemos as informações de que, nesta reunião, que o técnico Roger foi citado como demitido. É, a reunião começou já com a demissão do técnico Roger Machado. Toda reunião foi trabalhada em cima desta possibilidade. E o que seria, e o que se faria com pouco tempo para trabalhar, por isso que eu acho que o técnico Roger acabou ganhando alguns dias, porque o Grêmio não queria ir para um jogo contra o Vasco, desmotivado, contra o Vasco da Gama, motivado com sua torcida, às alturas, estádio lotado. Então, portanto, algumas ações foram tomadas, inclusive a própria permanência do técnico, dando um prazo até a próxima quinta-feira, no jogo contra o Vasco, para tomar algumas mudanças e conseguir resultados positivos. Outro detalhe importante que me chegou foi que o Grêmio usaria os cascudos para esse jogo contra o Vasco da Gama, para ganhar mais experiência e ter mais tranquilidade para enfrentar o Vasco motivado. Até uma possível escalação eu recebi como a dos cascudos para jogar. Presta atenção no que eu vou dizer. A princípio, seria esse treino com esses jogadores. Não posso confirmar para vocês, porque o treino ainda vai ocorrer e eu não sei o que vai acontecer, mas recebi isso e eu vou passar para vocês. Breno, Jeromel, Bruno e Kahneman, Edilson e Nicolas, Thiago Santos, Lucas Silva e Benítez, Elkson e Diego Souza. Está completamente um time estruturado com os jogadores mais experientes do grupo. Se vai acontecer, eu não sei. Espero, exatamente eu espero, que isso não ocorra. Mas estou repassando porque eu já falei, já prometi, que eu não vou segurar mais nenhuma informação que eu receber. Estou aqui também colocando o meu relato de que estou muito preocupado com o que o Grêmio vem passando e as atitudes e decisões do presidente a partir de agora façam com que o Grêmio permaneça. O Grêmio pode permanecer, sim, na Série B, caso essas mudanças não ocorram. E a gente está falando isso há muito tempo. Vamos lá, porque é o seguinte, a partir de tudo isso, eu quero perguntar, eu vou perguntar, eu pergunto aqui para vocês por que, mas por que o Denis não é questionado. Alguém sabe me dizer? Fizeram tudo isso e não falaram com os líderes do grupo? Ano passado, vou fazer uma pequena lembrança, ano passado, para demitir e contratar treinador, eles falavam com os líderes do grupo. Qualquer nome era citado e conversado, foi feito consultas. E o Romildo não foi falar com o grupo e fez uma reunião ainda nos bastidores, sim, Roger? Não, não, não. Por favor, né? Por favor, né? Vocês sabem que tem jogadores que não gostam do Denis Abraão? Eles falam que ele é muito falastrão. Isso todo mundo sabe, a torcida toda sabe, que ele fala, fala, fala e não resolve. Desde aquele jogo do Grêmio, depois do jogo de juventude, que veio o Atlético-Goianiense, quando ele se apresentou antes do jogo de juventude, ele disse assim, aqui as coisas têm que funcionar, aqui tem que ser dessa forma, senão vai sair fora, não vai ficar no Grêmio, tem que ter comprometimento. Aí o Grêmio foi lá e venceu o Juventude por 3x2. Aí eu falei, tem que estar no canal aqui. No dia, vamos esperar o jogo contra o Atlético-Goianiense. O que vai acontecer? Se o Grêmio perder, eu quero ver se ele vai fazer as mudanças, porque eu sabia que os jogadores não iam dar vida, porque passaram uma semana treinando. Então, dentro dessas uma semana, eles já sentiram como que era o Denis, chegou no jogo, as coisas não aconteceram, e ele também não fez nada. E aí ele veio para a coletiva dizendo, com um ar mais manso, que o ambiente era muito bom para se trabalhar. E o resto a gente já sabe qual é a história. Então, quero deixar um relato aqui para vocês, que eu recebi de um jogador do elenco do Grêmio, que pediu um favor para o Denis, isso, e num jogo, antes de fazer uma viagem, era num pré-jogo, a verdade, ele foi pedir um favor muito simples, e ele foi respondido assim, pode deixar, eu já vejo para você, com a mãozinha no ombro, batendo no ombro, eu quero ser justo aqui. Eu perguntei de novo, foi o Denis? E a pessoa disse assim, que foi um membro do departamento de futebol. Como era algo para antes do jogo, no dia seguinte, antes da viagem, não tinha sido revelado, não tinha sido resolvido, o pedido que foi feito. Ele pediu para um roupeiro, antes da viagem, que resolveu para ele, não me disse o nome do roupeiro, não me disse o que foi, como foi resolvido. Ele disse que era uma coisa que em uma hora o roupeiro trouxe para ele e resolveu a situação, deixando ele mais tranquilo para ir para o jogo, sabendo que as coisas estariam acomodadas para o lado dele. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Se você tem uma equipe no departamento de futebol, quem conhece de futebol? O que esses caras precisam fazer? O que eles precisam agilizar para os jogadores? Qual é a função deles? Se algum jogador está com algum problema, você não precisa encaminhar, tentar resolver, tentar deixar o cara mais focado no treino, dentro do jogo. O que você precisa fazer? Não é esse o papel? Muitos vão dizer sim para mim. Ah, se for problema psicológico, ele vai ser encaminhado. Se for médico, tudo bem, cara. Tudo bem, mas você tem que dar um norte para o cara. Simplesmente você dizer sim para o cara. Pode deixar que eu vou resolver e o cara não sentiu firmeza. E ele deu o prazo ainda. Ficou esperando. No dia seguinte, esperando para poder resolver. Então é esse tipo de detalhe que eu percebo que os jogadores têm certa razão. Eles não querem. Estão cansados. Nós, torcedores, já estamos cansados das coletivas. Aí o cara vem para a coletiva e te diz assim, os jogadores não estão comprometidos. Os caras não estão chegando na cara do gol e estão errando. Nós temos que saber por quê. Algo tem que ser feito. Está queimando teus jogadores. Como é que tu vai acreditar num cara que está queimando o teu grupo de jogador? Tu é dirigente, tu queima teu grupo de jogador. Como é que tu vai ter confiança dos caras? É impressionante esse tipo de coisa. Talvez ele nem saiba o que está acontecendo internamente. Talvez ele nem saiba. O Romildo, eu tenho certeza que ele também não sabe disso. Não chegou isso para ele. Eu acho que está tendo uma blindagem e o Romildo está achando que está tudo bem. Que o presidente, o vice-presidente, os assessores estão resolvendo. E as coisas não estão indo nesse caminho. E aí quando vem uma pressão como aconteceu ontem, o Romildo sai do carro sorrindo como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, não saiu do carro, ele ficou dentro do carro ainda. Sai sorrindo. Ele está rindo. E aí, como assim, cara? Tu está rindo? Está pegando fogo no bagulho e tu está dando risada? Ah, que pegue. Ah, não é assim que acontece. Eu não consigo entender isso. Cara, por isso que eu acredito, olha só, por isso que eu acredito que tudo que está sendo determinado até quinta-feira possa acontecer. Eu falo aqui sobre o Renato quando eu digo sobre o poder dele porque o Renato se for chamado até o próprio Wagner Martins e o Jeremias Werneck já confirmaram algumas coisas precisam mudar. Eles já confirmaram que o Renato aceitaria vir para o Grêmio porque eles têm essa informação que o Renato estaria disposto sim a voltar a treinar e ajudar o Grêmio a ser nessa situação. Só que algumas coisas precisam mudar para ele chegar. E essa informação eu tenho e já repassei para o Wagner Martins e para o Jeremias e eles vão consultar lá mas eu tenho essa informação diretamente de lá. Algumas pessoas da diretoria do Grêmio precisam sair. Praticamente cai todo mundo. O Renato ganharia o poder sobre tudo o que acontece dentro do Grêmio. Ele tem que vir e assumir tudo o que está acontecendo. Ele vai ser o cara que vai determinar. É algo que a diretoria do Grêmio que o Conselho Administrativo bate dizendo que não querem que isso aconteça de novo para não perder o controle mas eles sabem que eles não conseguiram controlar durante esse período e o Renato seria o cara para poder levantar o Grêmio de novo com esse tipo de situação. E ele tem uma exigência na verdade a segunda ele quer um contrato de um ano e meio. Alguém vai dizer assim nunca se falou sobre tempo de contrato. Bom eu tenho certeza que ele não vem por seis meses. O que vocês acham? Comenta aqui dá o like se inscreve que eu venho com mais informações para vocês. Aqui é Grêmio. O que vocês acham?